Só nessa esquina da rua Quintino Bocaiúva com a Rio Grande do Sul, no bairro de Campinas, pelo menos seis lojas ficaram à madrugada e parte do dia sem energia elétrica. Durante a madrugada, os relógios foram danificados. Os ladrões furtaram várias tampas metálicas da caixa que protege os relógios dos padrões e levaram a fiação que ligava os postes aos medidores. Essa comerciante diz que percebeu o furto dos fios quando chegou para trabalhar. Ontem eu cheguei aqui na loja, cheguei aqui e não tinha luz, os fios estavam tudo cortados ali, as caixinhas, as tampas tudo reviradas e aí tem câmera aqui dos vizinhos, né? A gente foi puxar. Essas imagens de câmeras de segurança de uma das lojas registraram dois catadores de materiais recicláveis no local onde os fios foram furtados. Eram duas e vinte e cinco da madrugada, de segunda para terça-feira, quando os dois homens foram flagrados na parede mexendo nos relógios. O carrinho usado para transportar materiais recicláveis ficou em frente ao local. Depois de mexerem nos relógios de energia, um deles colocou algum objeto no carrinho, enquanto o outro se sentou na porta de uma loja. Em seguida, eles caminharam pela calçada e ficaram perto do poste da rede elétrica. Veja que eles se abaixaram na calçada. Apesar da qualidade da imagem, é possível ver faíscas. Não se sabe se eram faíscas de eletricidade de fios ou fogo usado para acender o cachimbo de craque. Um terceiro homem se aproxima e logo um deles sai puxando o carrinho. Para os comerciantes, esses catadores de materiais recicláveis são suspeitos do crime. Tinha um carrinho de material reciclável parado aqui. Primeiro chegou um, ficou aqui sentado e depois chegou um carrinho de papel reciclável. E tinha, na verdade, eram três pessoas. E um ficou aqui, tem um buraco aqui que é o subterrâneo. E ficou muito tempo tentando puxar os fios ali. Não sei nem como que não morra ele é dificultado, porque é fio muito grosso. Então, se você acha que esse pessoal estava com o carrinho de reciclável, foi quem furtou o fio? É, eu acho que é. Esse tipo de crime, segundo Alessandra Kozlovski, diretora de operações comerciais e rede da Enel, vem aumentando em Goiânia. O risco de morte durante o furto de fios é grande. Boa parte desses furtos ocorre durante a noite e madrugada, principalmente em regiões como Campinas e Centro, onde tem grande concentração de moradores de rua e usuários de drogas. E o que a Enel tem feito para tentar evitar esse tipo de coisa? E tem alguma medida que pode ser feita para evitar esse tipo de furto? A primeira medida, que é a mais importante, é a conscientização de toda a nossa população, dos nossos clientes, para que entendam sobre o risco que a energia elétrica traz. A energia elétrica é um bem que traz muito conforto para a gente, mas ele precisa ser bem utilizado. Próximo ao local onde a fiação das lojas foi furtada, nossa equipe encontrou vestígios de que fios furtados são levados para essas áreas, frequentadas por moradores de rua. Esse tipo de furto estaria ocorrendo com mais frequência na região de Campinas. Teve mais lugares aqui que teve mais furto de fio. A gente tem canais, olha, que o cliente ou que a pessoa da comunidade se deparar com uma situação de furto, quer seja do cabo, quer seja de energia, ela pode denunciar de forma anônima, através do nosso canal de atendimento 0800-620196, o nosso aplicativo e o nosso site www.enel.com.br. Música Música